Noite louca do carai Eu e a bichinha Só cargador de pá Descan que putaria Tá doida, novinha Do jeito que o pai gosta Rebola tua bunda É sequenciado e bota, bota Rebola tua bunda Bota, 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 bota rebola xereca no pau de maloca Tá virou vinte, mostro do Henrique, tá ligado? Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Son, os tops da divulgação Noite louca do carai, eu e a bichinha, só cargadinho de pá, que escã que putaria, tá doida, novinha Do jeito que o pai gosta, rebola tua bunda, sequenciado e volta, volta Rebola tua bunda, sequenciado e volta, volta, bota, 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 bota Bota a rebola, xereca, no pau de maloca Bota a bota, bota a bota, bota a bota Bota a bota, bota a bota Bota a rebola, xereca, no pau de maloca Tá virou 20 Monstro do Henrique Tá ligado Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba